Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e essa hora estamos aqui de mamãe. Olá, pessoal, tudo bem? Eu já sou o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no SharkBite, então bora pro vídeo, vai. Começou, socorro! Começou! Você precisa dirigir? Não, pera, do outro lado que dirige. É desse lado. Você é a pilota aí do barco. Olha lá, unicórnio! Galera, são dois tubarões. Dois tubarões? Parece que só saiu um. Eu esqueci de trocar a minha arma, galera. Eu também não troquei a minha, nem lembro se você daqui atira bem ou não. Ô, louco, gente, o pai tá ali com uma metralhadora. Pega a metralhadora. Ah, ele enxergou! Ele tá com o chapãozinho... Atira nele! Estou acertando o tiro nele. Morri! Quem que tá pilotando esse barco? É sério isso? Bora lá, e olha só, não se acha! Vamos lá! Vai chique no último! Ok, vamos lá, eu tô de arma nova. Ó, e eu tô aqui, pessoal, com o pé de pato, eu já tô preparada pra fazer o quê? Pular! Entendeu? Vai sair disparado, tá indo! Você é captando o barco, você não pode pular! Ah, é? Nada de abandonar não, hein? Ih, não tô sabendo não. Tá, cadê será o Shark? Cris, olha minha arma nova. Abandonaram o... Ah, você caiu fora! Eu tô testando meu pé de pato, deixa. Volta, volta, volta! Aqui, ó, pai, volta, volta, volta! Mas como é que eu subo nesse barcão aí? Nossa! Como é que eu vou subir? Tem uma escadinha, tem uma escadinha que voando. Ah, tem uma escadinha, é verdade. Para, 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 freia! Pisa o freio. Ah, como é que para? Fica paradinha, fica paradinha. Meu Deus, a Ju não sabe dirigir isso, não. Pilotar, no caso. É, pilotar. Meu Deus, Julia, você não pode se mexer, você vai pra trás, eu vou pra frente. Meu Deus. Eu não tô mexendo, vai! Daqui a pouco o Shark chega e mata a gente. Vamos a bordo! Vamos a bordo! Quer saber? Eu vou pegar um sol aqui, pronto. Não mexe, não mexe, Ju. Tá decidido. Meu Deus, gente, até uma menininha conseguiu subir o pé ainda, não. Pera, tô chegando. Aí, cheguei, beleza. Boa! Vai, Texinho! Conseguimos! Eu vou testar minha arma nova. Eu tô aqui na frente do iate tomando sol. Nossa, gente, isso aqui é muito grande. Eu vou pegar um bronze. Socorro! Eu só tô vendo o pap voar daqui a pouco, Ju. Não, não fala isso. Vem tomar sol comigo aqui, Texinho, na frente. Eu tô testando a Toynay, pera aí. Ah, a Cris tá bem diferente. Ah, a Toynay tirasou o Shark, né? Sério? Mayday, Mayday! Cadê ele? Ah, ele tá lá, ele tá lá. Aqui, Texinho. Você tá enxergando? Eu tô, mas o barco tá na frente agora, vou ter que sair da gente. Não, não, mas o teu pé de pato tava no teu rosto. Sério? Aham. Eu não conseguia ver. Uau, gente, isso aqui é muito grande. Vai, Ju! Cris, precisamos de uma piloto melhor. Precisa! Como assim? Pra cima do Shark, Ju! Eu sou a melhor dos sete mares. Ah, a melhor dos sete mares, gente. Cris, uma dica pra você, não pule enquanto a Júlia estiver pilotando, porque o seu boneco vai lá longe daí. Tá, aham. Então, ó, vocês devem pular. Não vou pular não. Testar a gente. Tá, mas cadê o Shark? O nosso objetivo é matar ele. Por que que eu vim parar num barquinho do lado aqui? Oh! Não deve ter pulado. Não, o barquinho bateu no Yasha. Aqui, ó, vai pai, sobe, sobe. Eu tô fora aqui, pera aí. Tô, sobe. Tô esperando, gente. Subindo, tem mais bar. Ó lá, o menino quer vir, Ju. Sim, eu vi, eu vi, eu vi, esperando aqui. Vamos esperar, vamos esperar. Pode vir, galera, pode vir. Tá todo mundo vindo no barcão, pessoal. Vai, todo mundo subindo. Ó lá, tá vindo outro garoto também. Eu vou ter que esperar, gente, calma. E o tuba, o tuba que é bom nada, né? Nada, o tubarão não tá pegando ninguém, Ju. É, senhor, é pelo outro lado do barquinho. Eu vou subir aí. Será que ele tá conseguindo? Eu tô vendo o Shark vir e pegar todo mundo. Pegar todo mundo no barco lotado, ele vai fazer a festa. Ó lá, o garotinho tá vindo, ele tá vindo, gente, calma. Vai, vai, vai. Nossa, tem até um negócio de pousar helicóptero aqui. Subindo, subindo. Ok! Partiu, se segura e aperta o cinto, porque a pilota aqui é... Opa, eu tô vendo uma pessoa numa área. Resgata! Vai, ajuda, ajuda. Vai, resgata, resgata. Tá fazendo barulho de ambulância, Ju. Eu tô indo resgatar. Meu Deus. Meu Deus, eu vou bater no barquinho. Tudo bem, tudo bem. Levou o barquinho dos garotos embora. Já pensou, galera, na cidade de vocês, se a ambulância fizesse barulho assim... Aonde? O tubarão morreu! O tubarão morreu! Boa, pessoal! Uou, tem um barco afundado aqui! Eu quero ver! Deve ter baú do tesouro ali. Será? Certeza! Gente, vamos lá! Ah, mas eu não tenho pé de pato, gente! Eu vou aí muito devagar. Ah, mas não dá nada! Então fica aí! Ih, mas eu vou morrer afogada? Olha só, pessoal! Ih, o Shark tá indo aí pegar você! Matou o Babi! Eu tava olhando o barco, cara, não! Mãe, volta pro barco, mãe, volta pro barco! Meu Deus! Ele pegou a minha perna! Ele pegou você, Ju! Ele comeu a minha perna! Foi uma péssima ideia! Uou! Te matou! Meu Deus! Ele já estraçalhou o nosso barco! Ele me matou, não! Não acredito! Bora lá, pessoal! Meu amigo, olha o tamanho do barco! Vocês estão prontos! Ah, tem canhão! Que moça! Será que funciona? Uh! Acho que não! O nome do barco é Flying Dutchman! Que legal! Gente, olha só, o nosso barco tem até dentes! Entendeu? Nossa, muito maneiro! É o Holandês Voador, é a tradução dele! Nossa, gostei muito! Será que voa? Acho que não, né? Eu quero sentar! Olha, o canhão funciona, hein? Funciona? Funciona? Cadê o tubarão? Olha! A gente recrutou aqui uns marujos? Então, pessoal! A Ju convidou o servidor inteiro! Sim, eu convidei o servidor inteiro, daí algumas pessoas entraram, pessoal! Vamos ver então se a gente vai conseguir sobreviver, porque olha... Exatamente! Eu tô tentando... Esse barco é bem rápido, gente! Aproveitando um beijo pros inscritos que estão participando aqui! É, valeu, galera! Isso aí, um beijo! É impressão minha, alguém caiu no mar? Alguém caiu no mar? Alguém caiu no mar? Não, ele tá com metade da vida já! Olha lá, caiu no mar! Meu Deus! Tuba, eu tô tirando de longe! Por onde que ele vai subir? Como é que ele sobe? Oh-oh! É... Eu acho que não tem como subir, não! Ô, Melmar, vai ter que ficar no mar! Não tem como subir! E agora? Não tem nem uma corda pra jogar pra ele! Hahaha! É, galera, não sei como é que ele vai subir, não! Ih, Tuba! Tadinho! O shark tá vindo! O shark tá vindo! O shark tá vindo! O shark tá vindo! Nossa, eu tô tirando bastante vida nele! Meu Deus! Meu Deus! O maranheiro! Eu caí! Ele pegou o maranheiro! Eu caí! Eu caí! Corre, pessoal, corre! Peraí! Calma, eu preciso recarregar! Ele ainda tá vivo, eu acho! Meu Deus! Ah, eu caí! Eu caí mais um! Eu caí mais um, gente! Tem que ficar sentado! Eu tô fora do barco! Eu estou no mar! Meu Deus do céu! Esse barco é muito massa! É da hora! O shark tá vindo! Ele tá com pouca vida! Vamos matar! Tá, cadê? Nossa, cara! Aqui, ó! Vai, 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 vai! Esse marzão parece que tá mais profundo que antes! Ah, eu não consigo nadar! Ju, tá entalada! Socorro! Acho que ele tá aqui embaixo! Será? Ah, ele tá, ele tá! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não! Eu preciso recarregar! Eu caí na direção de vocês! Nosso barco, gente! Atira! Não! Vem nele! Ju, vem na direção do farol e passa reto! Que daí eu vou atirar nele! Mas tá tudo quebrado! A Ju vai cair! A Ju vai cair! A Ju vai cair! Quebrou o barco? Já era! A Ju tá no mar! Ela tá no mar! Meu Deus! Todo mundo pula! Eu tô indo de longe! Meu Deus, eu tô com medo! Meu Deus, eu tô com medo! A Ju vai cair! Help! Galera, cadê a Ju? Eu vou cá aqui no meu barco! Eu tô tentando chegar aí, ó! Uma capitã morre com o seu barco! Sim! Isso, não pode abandonar! E com os tripulantes também! Aqui ele tá vindo na minha direção! É, alguns tripulantes decidiram não cair do barco! Tá, eu tô flutuando aqui em cima! Mãe, eu acho que ele pensou que ele mata todo mundo! Eu vou morrer! Eu acho! Meninas, ele tá me caçando! Sério? Nossa, acertei ele, ó! Eu não sei aonde ele tá! Eu também não! Ele tá aqui, ó! Perto do farol! Ah, perto do farol! Daqui um pouco ou longe? Tá, aham! Eu não tô vendo ele! Perto, só que como longe! Ô, tem uma pessoinha vindo aqui! Tem? Olá, senhor! Sobe, sobe, sobe! Ah, será que esse era um dos marinheiros que tava no nosso barco? Talvez seja, não lembro! Não sei, eu também não lembro! Tinha muitos! Cadê vocês? A gente tá aqui numa tábua! A gente tá aqui no resto do que era o nosso barco! Eu tô indo ali, eu vou me juntar a vocês! Gente do céu, cadê ele? É a minha cadeirinha, pessoal! Ele tá aqui, perto do farol! Ele tá pertinho do farol! Perto do farol? Pertinho, pertinho! Ah, tô vendo! Ele tá vindo na nossa direção, Ju! Cadê? Ali, ali! Tá de frente com a gente! Olha lá, pulando! Eu vi, eu tô vendo o chapeuzinho dele! Vai, atira, atira, atira! Não, ele tá correndo! Nossa, ele tá correndo! Nossa, ele tá quase! Carrega, carrega, crelho! Recarreguei, recarreguei! Tá! Vai! Crelho? Onde que ele tá, gente? Tá lá, tô vendo! Ele tá lá ainda? Tá lá, ó! Tá lá perto daquele barco! Tá, beleza! Atrás do barco! Ó, tá alguém pulando ali no mar! É, sou eu, Cristian! Vamos lá, Thay! É, é, é! Boa! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, se inscreve no canal e se inscreve no canal e 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 no canal. Tchau, galera! Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!